Eu conheço esse outro mundo Onde o tempo não dissolve Eu te conquisto sempre Você sempre me comove Eu conheço esse outro mundo Essa outra porção do espaço Onde eu me sinto livre Aprisionado nos seus braços Quanto a gente se beija Nesses verões emocionais Esse vulcão de desejos Nessas tormentas tropicais Quanto a gente se beija Nesses verões emocionais Esse vulcão de desejos Nessas tormentas tropicais Pouco a pouco eu me transporto Pela porta do seu corpo Esse outro mundo que eu conheço Dos deuses de carne e osso Eu conheço esse outro mundo Esse eterno mundo em transe Te amo tanto e tanto e tanto Não sei mais quem já fui antes Quanto a gente se beija Nesses verões emocionais Nesse vulcão de desejos Nessas tormentas tropicais Quanto a gente se beija Nesses verões emocionais Nesse vulcão de desejos Nessas tormentas tropicais Tantos outros mundos Tanto pra nós dois Entre tantos mundos Entre deste mundo pra depois Quanto a gente se beija Nesses verões emocionais Nesse vulcão de desejos Nessas tormentas tropicais Quanto a gente se beija Nesses verões emocionais Nesse vulcão de desejos Nessas tormentas tropicais Quanto a gente se beija Quanto a gente se beija Nesses verões emocionais Nesse vulcão de desejos Nessas tormentas tropicais Quanto a gente se beija Nesses verões emocionais Nesse vulcão de desejos Nessas tormentas tropicais Nessas tormentas tropicais Muito obrigado